E uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou a publicação de um documento para orientar profissionais de saúde para o diagnóstico precoce da fibrodisplasia ossificante progressiva. A chamada FOP é uma doença rara que começa geralmente até os 5 anos de idade. O objetivo do documento é ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença, facilitando a detecção precoce e o tratamento adequado. É uma doença extremamente rara, de origem genética, na qual os músculos e o tecido conjuntivo são gradualmente substituídos por tecido ósseo, num processo conhecido por ossificação, que começa geralmente até os 5 anos de idade. O diagnóstico precoce e correto nos primeiros anos de vida é fundamental. A fibrodisplasia ossificante progressiva não tem cura. O Sistema Único de Saúde oferece cuidados multiprofissionais e medicamentos de forma integral e gratuita para amenizar os sintomas e inflamações. A assistência especializada é realizada em hospitais escola ou hospitais universitários, além dos centros especializados em reabilitação, presentes em todos os estados brasileiros. O tratamento pode ser terapêutico, reabilitador ou cirúrgico, de acordo com a necessidade de cada caso. O cuidado começa com a triagem neonatal, é com a criatividade e com inteligência para buscarmos compartilhar risco com a indústria que produz essas terapias, sobretudo as novas terapias gênicas, que podem ser importantes para os raros, que alguns dizem que são caros, mas para nós eles são efetivamente prioritários. Durante o evento, foi assinada ainda uma portaria que instituiu dia 23 de abril como dia de alerta contra a fibrodisplasia ossificante progressiva. A data marca os 16 anos da descoberta do gene responsável pela doença. Anunciamos essa vitória para as famílias. Uma medida simples e sem custos que evitará procedimentos danosos para esses pacientes.